Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, confira no vídeo de hoje 10 curiosidades sobre a atriz Mimikini, a Ruby, lá de Sex Education. Ela e o Ozzy Butterfield, o Otis, estão namorando na vida real? Nesse vídeo você vai descobrir. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! Por favor, não conta pra ninguém que eu vim aqui. Eu não tenho ideia de quem você é. Isso é impossível, todo mundo me conhece. Bom, Mimi Russian Seeds, eu acho que é assim que se fala, o Mimikini, nasceu e mora atualmente em Londres, na Inglaterra, em 5 de agosto de 1998, tendo atualmente 23 anos de idade. De 2009 a 2014, Mimi estudou no Italia Country Academy of Theater Arts, que mesmo se chamando Itália, tem uma sede em Londres, que foi onde ela estudou, se formando assim em artes cênicas. Enquanto estava estudando, em 2010, Mimi fez a sua estreia atuando profissionalmente na peça Kim, uma peça que fez muito sucesso e foi muito elogiada, sendo descrita como um dos melhores argumentos para a educação pública por um crítico lá do The Guardian. Em 2013, Mimi fez a sua estreia agora na televisão, interpretando a personagem Sandy Williams na novela britânica EastEnders, onde ela começou a ser mais conhecida, mais conhecida pela sua atuação, pelo seu talento e até mesmo foi indicada a dois prêmios, o The British Super Award de melhor atuação jovem e também o Inside Super Award de melhor jovem ator. Ela não ganhou nenhum dos dois prêmios, mas contou que foi uma honra só de ser indicada. Em 2019, Mimi fez a sua estreia agora na Netflix, interpretando a personagem Ruby na série Sex Education. É interessante que na primeira temporada, ela era apenas aquela famosinha padrão, bonitinha, uma figurante. Na segunda, ganhou um pouco mais de destaque, principalmente naquele episódio lá com o Oates. E na terceira temporada, foi praticamente uma das protagonistas, junto com o próprio Oates, com o Eric e também com a Maeve, conquistando agora o coração do mundo inteiro. Mimi contou que ela e a Ruby não são muito parecidas na sua personalidade, porém sim têm coisas em comum, como, por exemplo, as duas gostam de se vestir muito bem, usam o salto alto em lugares não muito devidos e também as duas gostam de cachorros pequenos. Inclusive, aquela cachorra que aparece na terceira temporada, que aparentemente a Ruby deixa guardada no seu armário, é a própria cachorra da Mimi Kimi na vida real. Ela contou que direto, levava ela para o set e tal, quase todo dia, e depois de muito implorar para os produtores, para os diretores, a sua cachorra conseguiu aparecer lá em Sex Education. Mimi contou que um dos seus jobs e passatempos preferidos é dirigir. Ela contou que todo dia, dirigir cerca de quatro horas para ir da sua casa ao set de Sex Education, só para gravar, às vezes, uma cena sequer. Pois é, é coisa para caraca, porém, como ela gosta, isso nunca foi um problema. Inclusive, ela comentou que as cenas onde a Ruby está dirigindo são as que elas mais gostam de gravar, afinal, ela adora dirigir na vida real. Além de ser atriz, Mimi também é modelo. Ela já fez alguns trabalhos como modelo, ensaios e tal, e até mesmo foi capa de algumas revistas famosas, como, por exemplo, a Wonderland e Views Tais. Além disso, ela contou que também gosta de surfar. Assim como a Emma Mac, Mimi prefere manter a sua vida, principalmente a amorosa, privada, só para ela, família, amigos, postando relativamente pouco e nunca compartilhando com quem ela está namorando ou com quem ela está saindo e tal. Porém, com a terceira temporada de Sex Education, surgiram alguns rumores, alguns boatos, de que ela estaria namorando ou ficando com o ator Asa Butterfield com o Otis. Nenhum dos dois atores confirmou ou negou tudo isso, só apenas rumores, apenas boatos. Porém, se você for agora, lá no Instagram da Mimi Kimmy, vai ver que tem uma foto dela em um jardim com flores amarelas. E se você for no Instagram do Asa Butterfield, vai ver que tem uma foto dele nesse mesmo jardim com flores amarelas, postada a foto no mesmo período que a Mimi Kimmy. E como eles ficaram muito próximos durante as gravações, esses rumores só foram se intensificando. Como eu disse, são apenas rumores, apenas boatos. Os dois atores não comentaram sobre isso e, né, fica aí um mistério no ar. Mas, sendo sincero, caso realmente esteja tendo alguma coisa, né, esteja namorando, ficando e tal, nos bastidores, eu não acho que eles vão revelar isso, vão anunciar. Afinal, a Mimi quer manter a sua vida privada, a sua vida particular. Mas, né, vamos esperar pra saber o que vai acontecer. E aí, quer que o Otis volte com a Ruby na 4ª temporada de Sex Education? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, deixa um like, o joinha cara, muito obrigado. E se você é novo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais curiosidades sobre os atores de Hollywood, notícias de filmes, teorias, críticas, análises e muito mais. Tudo aqui pra você, aqui no Good Nerd, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho